Muito bem, falando aqui com a Tenente Jéssica da Polícia Militar. A Polícia Militar, como ela vai estar dentro dessa organização, cuidando também de manter o policiamento ostensivo ao tempo em que está garantindo a segurança das pessoas que vão praticar a sua fé no trajeto do Mastro de São Sebastião. A Polícia Militar vai estar atuante, fazendo seu papel ostensivo, prevenido e coibido por qualquer ação delituosa. Nós vamos estar presentes desde a retirada da árvore lá no Iambu, acompanharemos durante todo o percurso e permaneceremos até o final da festividade religiosa, isso lá no Larco São Sebastião. Já tem ação com efetivo definida ou isso ainda vai ser trabalhado junto ao comando? Vai ser deliberado hoje a quantidade de efetivo, mas teremos policiamento motorizado nas viaturas policiais, teremos o Esquadrão Águia, que é um policiamento ágil que tem acesso a todo tipo de via, e ainda teremos um policiamento ostensivo a pé no local do evento. Tudo isso para garantir a segurança de todo mundo que vai participar desse grande evento religioso.